A mata difícil e mulher é a minha fraqueza Já tomei mais de um caminhão de cerveja Nos bar e nas vendas eu já tô devendo Inocente eu, pião indomável Inocente eu, tô desapegado Pelos olhos claros, cabelos dourados Fui enganado Por fora ela é santinha, paga de quietinha Tem a lata ajeitadinha Mas não vale meio quilo de farinha Cola, etiqueta nelas Separa, separa, selecionada Essa é pra casar, essa aqui não vale nada Mulher tinha que vinha etiquetada Com o selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nos parar de entrar nessas atadas Cola, etiqueta nelas Separa, separa, selecionada Essa é pra casar, essa aqui não vale nada Mulher tinha que vinha etiquetada Com o selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar nessas atadas Chega pra cá Os pais da pinga Antônio e Gabriel Aô, Ítalo Fernandes Essas mulher tinha que vinha etiquetada Vamos lá, rapaz O fora ela é santinha Paga, etiquetinha Tem a lata ajeitadinha Mas não vale meio quilo de farinha Cola, etiqueta nelas Separa, separa, selecionada Essa é pra casar, essa aqui não vale nada Mulher tinha que vir etiquetada Com o selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar nessas atadas Cola, etiqueta nelas Separa, separa, selecionada Essa é pra casar, essa aqui não vale nada Mulher tinha que vir etiquetada Com o selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar nessas atadas Cola, etiqueta nelas Valeu, Italo Fernandes